Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos continuar aqui a nossa terceira parte de caçadinha de Eidolon, beleza? Bom, aqui a gente vai tá fazendo um kit pra você tá farmando aí, caçando Eidolon E eu vou dar aqui uma sugestão, tá? É legal gente, tem na PT um Atrend, um Heros e Volting como DPS A função da Atrend é dar o suporte de deixar as riscas vivas, tá? Isso eu tô falando aqui gente, pro pessoal que tá meio que mediano caçando Eidolon, tá? Os caras mais topzão lá, nem se preocupa com isso, tá? Mas nós Meros Mortais, que caçamos 3, 4 Eidolon aí por noite A gente vai fazer essa buildzinha mais simples pra poder, não é simples, mas a mecânica mais tranquilinha, tá? A gente vai fazer com mais, um farm mais suave, beleza? Então a função da Trinity, ela é curar as riscas e pegar as riscas lá no mapa Mas isso eu fico com o vídeo de amanhã, belezinha? Vou te dar aqui um exemplo de build pra Trinity Então se você quiser começar a jogar, toda a Trinity é muito bem-vinda nas PTzinhas de Eidolon, tá? Então eu tenho aqui ó, uma build de Eidolon, tá? Deixei aqui ó, usa esse mod de project, tá? Aqui dá até pra tirar um pouquinho, mas aproveita isso aqui ó, vitality, duraçãozinha e tal A nossa ideia lá é você ultar, tá? Quando você vai usar a ult da Trinity, ela cura as riscas e os amigos tão em volta, beleza? Eu vou estar bem usando esse aqui, ascensão arcana, vou mostrar onde você pegar, tá? E anulação, não tem ainda, tá vendo? Só tem um Então você que tiver full aí vai estar ótimo Eu tô usando bem pouquinho, tá? Porque a minha continha, né? Lembrando, essa conta aqui é mais C a zero Então eu não tenho acesso a um monte de coisa E entre elas armas, tá? Pra isso a gente fez uma pequena coisa aqui pra poder conseguir as armas Qual arma que eu recomendo você usar? Tem várias armas, tá gente? Tem a Perigale, ótima arma Tem Rubico, Rubico Prime Vex, Vex Prime E assim vai Eu dei preferência aqui pra nossa Perigale Porque além de ser uma ótima arma, não é difícil de farmar E é mais C a oito, beleza? E também, né? É a única arma que eu pude comprar com Platina Que seria ótima poder fazer a Eidolon, tá? Também, estamos usando aqui uma Estropa Por que seria a Estropa? É uma Gunblade que ela tem aquele tiro carregado Que ela atira, né? Ela joga projéteis Nosso Eidolon, pra ser derrotado Além de tirar a armadura dele Vai ter o joelho dele, que tá lá embaixo pra atirar A Estropa é ótima Ó, Estropa, Redeemer, Vastlock, tá? Tem outras armas, a Sarpa Que dão esse mesmo efeito, que dá tiro Show? Então o que eu vou fazer? Eu vou atirar com a Estropa no joelho dos Eidolons Que é rápido pra derrubar ele E a parte de cima eu uso a Perigale E também A cereja do bolo é Você também ter o que Dá pra fazer também com o nosso Temido O nosso Necramec Certo? O nosso Necramec Ele vai ter a função do que? Quando você derrubar o Eidolon Certo? E você quiser derrubar Até as partes de baixo, né? Dá pra destruir Mas eu uso mais o Necramec Pra destruir a parte de cima Porque às vezes você tá no tiro lá com a Perigale E tá lá, por alguma coisa Você vai querer morrer e tudo Você pode usar o Eidolon Então a gente vai fazer uma Uma gameplay depois também Só fazendo Fazendo o Eidolon Com o Necramec Essa build O que acontece? Por cima a ser a zero Eu não posso colocar dois mods Que tá lá no Lloyd E ele não me vende Tá? Um é o Intensify Que eu colocarei aqui E o outro Vitality Que caberia nessa build Tá? Mas essa buildzinha aqui Já é o suficiente pra derrubar o Eidolon Show? Então fica aqui Uma buildzinha pra você aqui Show? Bom Voltando aqui Vamos falar sobre Itzal também Tá? Gente Faz essa Itzal aqui Que é uma Ashwing Você vai encontrar lá no Dojo do clã As partes pra construir O que que é legal? Quando você vai fazer Caçarinha de Eidolon Vamos perceber no vídeo de amanhã Que eu vou derrubar o Eidolon E vai ter um loot Quando você aperta o 3 Da nossa Ashwing O que ela faz? Ela suga os itens pra você Então você não perde tempo De ficar caçando os itens Ela vai e puxa tudo De uma vez só Beleza? E aqui tem uma buildzinha Que eu montei aqui De Itzal Show? Bom Agora vamos voltar Pra nossas arminhas primárias Ali ó Bom Qual é o dano Que o nosso Eidolon sofre? Magnetismo Tá? Então você vai Desculpa Radiação Eu sempre confundo Radiação Tá? Ele é bem Ele é bem Suscetível Ao dano de radiação Então eu coloquei aqui Tudo voltado a radiação Radiação lembrando Você vai colocar o que aqui ó Elétrico Com fogo Beleza? Nessa buildzinha Da Peligale Tô usando aqui né Pra aumentar um pouco o dano Mais dano né Com o Serration Aqui tiro múltiplo Também tiro múltiplo Aqui também né E evitar o Sense Pra aumentar o dano crítico Tá? E aqui Aumenta a chance crítica Reduz um pouquinho A crescita de tiro Gente Mas sai de boa Tá? Essa buildzinha que eu tecei ontem lá Tá top Olha que eu não tenho escola Tá? Mas esse é um outro detalhe Pra vocês verem Aí temos esse modzinho aqui ó Redefinição Fractalizada E também Eu vou usar esse arcana aqui ó É arcana Não é um mod Arcana tá? Ascensão arcana Olha que legal Ao recarregar Né A sua arma 60% de chance De 25% de dano Para armas primárias Então Peligale né Tá aqui ó Primária E a nossa Peligale Tô usando outro arcana Que não tem completo ó Ao conjurar habilidade 40% velocidade de recarga Por 5 segundos Tá? E vou te mostrar onde você farmar isso aqui Agora Dan Como que eu faço pra formar a Peligale E também a Estropa Vamos falar sobre a Peligale primeiro? Então você entendeu né Necramec Vai ter que farmar Certo? Etzal tá no dojo Peligale Vamos lá Mônica você vai farmar Nossa Peligale Você Vai ter que farmar Plasma Trax Lunar Uma coisa assim Se não estiver enganado tá? Você vai farmar esse tal de Plasma Trax Lunar Na Lua Fazer essa missãozinha aqui ó De sobrevivência tá? É É rapaz Não é level 80 barra 100 É Você vai ter que sofrer um pouquinho tá? Qualquer coisa gente Entra na livezinha de hoje Nossas lives a partir Hoje A partir das Ah deixa eu convidar você né Antes de mais nada E eu vou fazer uma livezinha A partir das 18 horas É que hoje é domingão né Mas peraí Deixa eu mostrar pra você aqui Um link pra você Aí ó Tá A partir das 18 horas Na Twitch Tá A gente vai tá fazendo Esse lance de farmar O Plasma Trax Lunar Então você vai fazer a missãozinha aqui Se você puder ficar 20 minutinhos É ideal Porque na rotação de 20 minutos né Que é a rotação Com 20 minutos Tem a chance de vir a Voruna Aí você vai farmar Plasma Trax Lunar Também a parte da arma Que cai lá também E também a parte da Voruna Tá? Farmou esse Plasma Trax Você vai fazer o que? Você vai vir aqui em Zaniman Tem que liberar Zaniman tá? Vamos lá em Crisálida Vai ter um NPC Nossa Ionta Ionta se não me engano Tá? Ó E antes de mais nada né Já que você tá aqui Vou convidar você A dar o nosso linkzinho aí ó Participando dessas livezinhas Tá? Na Twitch Tu quase todos os dias né Quase todos os dias Eu tô tirando pouca folga É por aí Tá? Então é o seguinte Tem sorteio Tem clã Discord Jovem junto Formar Hayas Formar Matrax Lunar Jogar Abrir Relíquia Só E nossas lives Ptsk aqui Esk Viagem Rápida Vamos falar com a nossa Arquimediana Ionta Tá? Aqui ó Trocar Plasma Trax Lunar Acertei Milagre Farmou Plasma Trax Lunar Você vai ter o que? Gente Isso aqui cai lá também Os BP dela As partes das armas Cai tudo lá na lua Tá? E aí tem também ó Sarufang Porque as partes dela E a Voruna também Cai tudo lá Beleza? E aqui você tem dois Arcanes Interessantes Mas eu vou usar um Não dois não Acho que só isso aqui ó Que eu achei legal ó Ascensão Arcana Lembra? Ó No level máximo aqui ó Só que eu preciso aqui De 21 deles Ao recarregar 60% de chance Mais 150% de dano Para armas primárias Isso que eu vou querer Farmar hoje Tá? Eu vou estar colocando Eu vou estar farmando Para a Matrax Lunar Eu não sei quando eu preciso É não É 15 15, 10, 150 São 315 Não é muito não Ah Lembrando Se você comprar o bônus De recurso O dobro de recurso Vai cair mais Para você também Tá? Então eu vou estar usando Esse Arcano aqui Aproveitando que você está aqui também Essa que viagem rápida Vamos falar com o nosso Cavaleiro Está aqui já né Olha lá Ver mercadorias com ele Tem um Arcano muito bom também Que eu quero usar Isso aqui Quer ver? Qual que é o nome dele? Aqui ó Redefinição Fractalizada Olha lá A conjurabilidade né No level 5 São 21 Arcanos também Eu tenho 8 por enquanto A conjurabilidade 240% de velocidade De recarga Por 5 segundos Rapidinho Atirou Recarregou Isso é muito bom Para a gente usar Nossa perigalha Show de bola? Bom agora Vamos falar um pouquinho Sobre a estropa né Falta só ela Para a gente mostrar aqui Nosso farm da estropinha E também vou falar um pouquinho Sobre como que eu consegui Essas armas Mas como que você está usando Essas armas Na conta do Maestria Zero? Rapaz É o poder Sabe do que? Da platina Se você vir aqui ó Vamos colocar a perigalha Perigalha O que acontece gente? Por ser Maestria Zero E por minha opção Não subir Maestria E eu não tenho acesso A um monte de armas Mas Se eu comprar o kit Com o da Voruna aqui Eu já ganho a perigalha E posso usar Tá vendo? São armas que pedem Maestria Mas você compra o kit Mas não precisa comprar Tá gente? Eu comprei por questão De De Não querer subir Maestria Mas é uma arma Top Pode usar Rubico Não, usa Rubico Prime Pode usar uma Vex Prime Com Rimmel Sim Só que realmente Nessa conta eu não posso usar Porque eu não tenho Maestria Para isso Beleza? Mas é uma arma Uma arma ótima Top Pode formar ela Que é show de bola Show de bola E também A estropa Foi a mesma coisa Estropa 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 Na estropa Também comprei esse kit Porque Ela me dá acesso Não só a estropa Também a estalta Mas é o que? Ela pede Mas é a 10 Comprou Levou Basicamente é isso Onde você farma A estropa Seguinte Ela é um pouquinho chatinha Você pode estar usando A Redimir Prime Estropa Vastirol que vem no Baro O Baro Na semana que vem Estraga A gente não sabe Beleza? E vou mostrar para você aqui No outro monitor Estropinha Onde você farma ela? Você vai ter que pegar Sabe aquelas moedinhas De Granum lá? Você vai ter que fazer o que? Você vai pegar o BP dela Matando o Chacal Em Vênus Assassinato em Vênus Mata o Chacal Só que as partes Dessa arma Você vai ter que fazer Sabe quando você tem Aquela mãozinha lá Quando você vai farmar As armas Tennet É um pouquinho chato Cada moedinha Daquela que você coloca lá E tem a chance De vir uma parte Da arma também Ali tem a parte De você farmar a proteia Puta É a proteia Rapaz Para farmar é difícil Seguinte Você que formou a proteia Você vai ter Essa parte das armas aqui Tenho certeza O ser humano Que farmou a proteia Já tem a estropa Porque Rapaz É muito Sacrifício Farmar a proteia Viu Quer ver Olha só que interessante Aqui vai de nove De vinte e sete De vinte e sete Vez a nove vezes E assim vai Quer ver que eu falo Que ela é uma proteia Porque é o seguinte Vou voltar lá Mostrar a proteia Só para você ter A proteia é muito difícil De farmar Rapaz Se tem um personagem Que não me chame Para farmar É a proteia Deixa eu pegar aqui Cadê a proteia Proteia Aqui ó Não vê a rotação dela É uma coisa gente Lá tá Na rotação É a rotação Além das moedinhas Olha só Ó A rotação 58 vezes Teve uma vez Gente Foda brincadeira Acho que foi o sistema Dava eu E mais dois amigos O Quem que tava comigo Só de cobra O digs E mais alguém A gente fez a missão Foda brincadeira gente Sem mentir 89 vezes A mesma missão Para dropar Essa parte Que não vinha Então você vê aqui 11% Se eu 11% Eu colocaria A 2 Tá que não vem Bom gente Bom Essas são as armas Que eu estou indicando Para vocês Por questão Até de ficar mais fácil Para mim Então a gente está usando aqui Estropa E também Nossa Perighele Então basicamente Vai ser assim Para vocês entenderem Um resuminho bem curto Que vai ficar Para o vídeo de amanhã Eu estou com a Trinity Certo A função da Trinity É pegar as listas E curar ela Vou estar aqui Mostrando a bíblia dela Mais uma vez Para a gente passar o vídeo É isso que vocês vão ver Eu jogando Um bom tempo Com a Trinity Depois eu vou trazer A bíblia do Heros E do Volt E assim vai Esse é mais um detalhe Tá Essa é a nossa bíblia Amanhã faço mais um vídeo Mais explicando mais A função de cada bíblia Dessa aqui Nossa perigalha aqui Show Vou estar usando Esse modzinho aqui também O Arcane Desculpe, esse Arcane Tá Lembrando Dando de radiação sempre Para matar os ídolos Beleza E a estropinha aqui Então no vídeo de amanhã A gente vai estar usando O Itzal A gente vai estar usando O Necromech A estropa A perigalha E a Trinity Para caçar ídolos Beleza gente Então obrigado Fica até o finalzinho do vídeo Deixa o like Não esqueça Deixa aqui embaixo Na opção Vamos fazer uma brincadeirinha Aqui Você ficou até o finalzinho Do vídeo Muito obrigado Agradeço De coração Porque isso aumenta demais O engajamento do canal E deixa aqui no comentário Do vídeo Qual Qual é Peraí Deixa eu só deixar aqui O comercialzinho Cadê Aqui Quem quiser participar Deixar um agrado Uma cervejinha Será muito bem Coração Deixa aqui embaixo No vídeo Qual que é O wireframe Que você está usando Gente Lembrando Recomendado Trinit Reros E Volt Ou até outras coisas Mas o pessoal vai te xingar Esse é o tipo Arroz com feijão Que funciona Trinit Reros E nosso Volt DPS Estou com uma trinit Aqui Uma perigale A secundária Eu não estou usando Porque Tem o Kukura aqui Vou deixar o vídeo Só para vocês terem De fogo Mas não vou usar Ali a nossa função É usar A nossa Trinit Perigale E estropa Amanhã Eu também vou falar Um pouquinho Sobre a escola Porque a escola Não posso usar Nenhuma escola De fogo Na minha conta Mas amanhã A gente repassa Um pouquinho Sobre qual escola Upar E por que usar ela Beleza E aqui no vídeo Deixa aqui O que você está usando Para caçar Eidolon Show E aí né Nós temos aqui Atualmente Vamos ver amanhã Na nossa continha Aqui Estatística Estamos nesse momento Com 31 Eidolos capturados Lembrando Mata o primeiro Eidolon Vai entregar Essa Oferenda Vai aparecer o segundo Eidolon Vai matar o segundo Eidolon Entregar essa oferenda Matar o terceiro Eidolon Isso que é o trio Capturar o trio Se for no 31 Beleza E é isso aí gente Deixa o likezinho no vídeo E amanhã Já começa a outra parte Do nosso vídeo De caça Caça Eidolon Beleza Até mais Deixa o like no vídeo Valeu Tchau